Hoje eu não vim falar de violência, de homicídio, de apreensão, nada, não tem nada a ver com polícia. O meu assunto hoje é outro, é poema, é cultura, é amor. E eu vou contar essa história pra vocês, tenho certeza que vocês vão gostar e você também, Silvia. Quem tá aqui me esperando é o Juvenal, marido da Lucie Serena. Ela é uma... Poetisa. Aí ó, já dei a dica. Vamos lá conhecer, vamos conhecer a história dela, você me leva lá? Lucie? Tudo bem? Prazer, Ariane. A gente pode entrar? Descensa. A paixão da Lucie Serena é pelas palavras. E essa reportagem é sobre isso. Quando as palavras são unidas dentro de sentimentos e no papel viram poesias, rimas. Poemas e prosas. Tudo começou quando a Lucie enfrentou graves crises de transtorno bipolar. Chegou a ficar internada sete vezes. E do sofrimento surgiu nela uma inspiração diferente. Antes das internações, né? Eu já vinha escrevendo, só que assim, nada coerente, sabe? Tinha nada assim coerente. E aí eu comecei, sabe, a escrever e tal. E assim, com o tempo, eu fui desenvolvendo mais essa habilidade, né? Da poesia. Lucie confessa que quase não lê. Mesmo assim, as palavras surgem facilmente. Pra ela, a poesia veio como dom mesmo. E dom não se explica. A facilidade pela rima, assim, é algo que na verdade chega até a ser incômodo, sabe? Porque às vezes você vai falar alguma coisa, sabe quando você fala tudo rimando, tudo cadenciando, assim? Então, na verdade, chega até a ser um, como se diz, às vezes chega até a ser chato, né? Porque é algo que vem mesmo, assim, na sua cabeça. E se você não escrever, sabe? Tem que escrever. Não tem outra forma de você se livrar disso. A Lucie tem vários cadernos que são neles, que ela rascunha as próprias poesias, os poemas. E são cadernos da época de faculdade. Ela estudava direito, né? Aí tem aqui as matérias que ela estudava, por exemplo, direito administrativo, constitucional, olha só. E aí ela aproveitava essas páginas aqui que não eram escritas pra escrever as próprias poesias. Não tem nada muito organizadinho aqui, não. São vários cadernos. E nas folhas, folhas distintas, assim, ó. Ela usa pra poder escrever as poesias. Aí em algumas já tá escrito ok aqui, que é porque ela tá passando agora pro computador, tá tentando se organizar. Por que que você não consegue colocar essas poesias tudo num caderno só? Me explica. Então, assim, na verdade eu, assim, não fico esperando fazer poesia, né? E eu não sou aquela pessoa, assim, eu não sou muito técnica, né? Eu, é inspiração mesmo. Então, quando acontece, eu já... Eu deixo esses cadernos separados ali, mas, assim, eu não pego nenhum específico. Esse é de poesia, né? E já vou escrevendo logo, né? Aos poucos, ela está passando para o computador as mais de 200 poesias que foram escritas à mão. Entre elas, a alma de poeta, que está entre as 50 melhores poesias do Brasil, segundo o Clube dos Compositores. Quem tem a alma de poeta ama diferente. Um poeta, quando ama, sente. Sente quando o outro sofre. Sente quando o outro suspira. Sente quando o outro ama outro. Sente quando o outro perde. Um poeta sente por onde anda, sintoniza seu pensamento ao outro. Um poeta perde muitos amores. Tudo isso para ter a chance de encontrar com seu amor de alma. Lucy e o marido se conheceram há dois anos, enquanto estavam internados. Ele tem síndrome do pânico e está em tratamento. Depois que conheceu a Lucy, se encantou pelo mundo dos versos e rimas. E no mesmo embalo da mulher, hoje coleciona quase 250 poesias de autoria própria. Começou também através de uma brincadeira, né? A gente começou a falar, foi falando, foi passando pelo papel, foi escrevendo. Então, aquilo foi surgindo a inspiração. Veio vindo, veio, sabe? Transbordando. E aí, foi surgindo as poesias. Pensa que acabou, Silvê? Não acabou, não. A Lucy Serena fez um poema bem diferente desses que nós estamos acostumados aí a ver nos assuntos, né? De poesias e tudo mais. O assunto aqui é um pouquinho diferente e já começa pelo título. Qual o título desse poema que você fez? Esse diferente aqui, que é a surpresinha que a gente tem para a Silvê? Sou uma jornalismo de verdade. Silvê, é um poema para você que ela fez. Você recita esse poema para mim? Sim. Em Goiânia tem uma jornalista que a todos encanta. Com sua voz rouca, às vezes nem tão suave. Passou a ser minha amiga, amiga das minhas tardes. Apesar de notícias tristes, ela faz jornalismo de qualidade. Esta amiga de quem falo tem um nome elegante. Ela se chama Silvê Alves. Está todo dia alegrando nossas tardes. Uma mulher que representa a bondade e humildade. Não fala minidades, ela fala a verdade. Quando se junta ao Luares e toda a sua equipe, faz um trabalho com muita seriedade. Doa a quem doer. Vamos ver a justiça se fazer. Vamos ver a justiça se fazer.